E aí, Crazy, suave? Cadê o restante do pessoal? E aí, de boa? Eu não sei, mas olha o que eu acabei de pegar. Cara, ah, esse Ratatá. Da hora, né? Nice time, velho. Foi bem perfeito. Só pegou o Ratatá, que eu não sei como você vai usar bem no final da série. Bom, ah, o T-Siv tá ali, só que ele tá offline? Deixa eu ver. O T-Siv? Não sei, eu acho que ele deve estar. Ah, tá parado. Ele tá paradão? Bom, eu tenho uma agulha pra te mostrar, mano. Eu descobri onde fica o Temple do Arceus. É sério? Eu queria mostrar pra todo mundo, mas tipo, o Krins não tá aí, ninguém tá aí, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, beleza, mas eu já queria fazer logo o bagulho de invocar o Arceus, mano. Como o objetivo da série principal é pegar o Arceus, eu descobri onde fica o Temple do Arceus. Quer me seguir? Ah, vamos lá. Na verdade, não é onde fica, né? Eu acho que ele spawnou mandar a truque, porque é no bioma que a gente já vem. Eu tô me seguindo? Tá bom, peraí, aonde você foi? Porque seu Pokémon é muito rápido. Aqui, eu tô aqui, tô aqui. Eu tô em cima da pele, cara. Não, não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó. Vem me seguindo aqui. Ele fica em menos 300 ou alguma coisa. Vem pra cá. Ah, é o que fica lá. Ah, já sei onde é. É no deserto, é no deserto, não, não, é no deserto. Você já viu esse templo já? Cara, sim. Sério? É. Você já viu o Temple do Arceus? Não tô falando do outro templo, não, que spawnam giratino de algo. Tô falando do tempo do Arceus. O templo pra você pegar a flauta. Ah, o da flauta? Não. É, o da flauta, exatamente. Eu confundi que são dois, não é? São dois templos. Um que você usa pra invocar, o outro que você usa pra pegar a flauta. E eu consegui achar esse templo. Mano, incrivelmente, lá na área ele spawnou muita coisa, você vai ver. Tá ligado esses bagulho de boss aqui? Ah, sim. Mano, é o que mais tem. Essas raids. É o que mais tem é raid lá dentro. Nossa, eu passei por um deserto voando e, tipo, tinha umas 100 raids. Aqui, ó. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Aqui, ó. Ah, então era isso, eu entendi. Ele tá spawnando um groundon, caraca. Um groundon? Acabou de spawnar um groundon, vem aqui. Vem aqui, é literalmente vem aqui. Será que é raid? Não, acho que é groundon has appeared. É, é rage, é rage, é rage, é rage. É rage? É rage, é rage. Aqui, não, não, aqui não. É, se bobear, você consegue achar e sabe que tem a chance de você capturar, né? Não, sim, sim. Mano, aqui tem muita rage. Muita, muita, muita rage mesmo, mano. Ah, tem uma rage que acabou de aparecer ali. Oxe, que barulho é esse? Eu acho que era o meu look, ó. Ah, tá. Nossa, do nada mesmo, mano. Bom, vamos lá, preparado, amigão? Agora, eu queria que o Grinz tivesse aqui também, o pessoal tivesse aqui, só que como ele sumiu... Ô, merda. Pô, mas eu assumo que eu tô com um pouco de friozinho na barriga, sério. Mano, vai ser muito massa, velho. Já vou... Posa? Depois eu vou deixar até a Master Ball já engatilhada ali, mano. Ah, você tem? Olha aqui que eu tenho. Torneio, torneio, ué. Vamos lá. Eu matei um Gengar Boss e ele me droppou uma parquebol. Nossa, olha isso. Fica olhando, olha ao redor, olha ao redor. Tô olhando, tô olhando. É massa, é massa. Isso aqui é muito massa de se ver, mano. Cara, abriu sincronizadamente o portal de outra bicha ali. É, mano, é o finalzinho, velho. Literalmente, é o finalzinho da série. Literalmente, tamo chegando, mano. Foi todo aquele caminho pra gente conseguir pegar o Arceus e agora chegou no grande final, mano. Caraca, eu tô muito ansioso pra isso. Calma. Eu também tô... Vai ser a primeira vez que eu vou ver o Arceus, velho. Já era. Agora é só esperar reunir e aí ele vai dar os bagulhos. Olha lá, foi todos. É agora. Nossa, também é isso. É agora, olha lá, olha lá, olha lá, ó. Ó, ó. Olha que bonito, olha que bonito, Crazy. Olha que bonito. Será que tem como a gente pegar esse cara e se levar ele? Olha lá, agora... Cara, eu acho que sim. Ele vai dar o bagulho de invocar o Arceus. Aí a gente vai ter que ir lá naquela outra, que é onde vai com giratina e o de alga. Cara, eu quero... Olha lá, peguei. Nossa, olha que louco. Vamos ver? Caraca, que massa, velho. Da hora, né? Mano, é a primeira vez que eu vejo isso, velho. Dá aí, dropa aí. Será que tem como quebrar? Isso aqui eu queria levar de recordação. Acho que não tem como quebrar nada, não. Será que isso tem quebrar embaixo, será? Não, não dropa. Não, não cai. Caraca, porque dava pra colocar... Se cair, se colocasse uma tocha, ia dropar, né? É, sim. Mas só que não cai. Se ele cair, estaria pra dropar com tocha. Eu acho que isso aqui não tem como quebrar, não, viu, mano? Muito provável, não tem como quebrar, não. Pô, ia ser uma ótima recordação, né, velho? Pô, seria uma ótima recordação do caramba. Bom, agora deixa eu pegar meus itens de volta aqui. Agora que eu tenho a flauta. Eu tenho uma Elytra também, cara. Eu nem sei como que eu consegui uma Elytra, mano. Não me lembro. Elytra? É, eu tenho uma Elytra. O Breno que tinha uma. Será que não foi, tipo, pegou em algum baú, alguma coisa com ele? Ou um boss? Eu não sei, pode ter sido. Bom, meus pokémons já estão tudo no máximo, já, depois do... Depois do Guerra. Ah, eu nem te mostrei. Ah, verdade. Ô, vamos voltar lá pra vila? Vamos, vamos. Olha aqui que eu consegui depois do Guerra. Ô, meu Deus, valeu. Pô, toma cuidado pra você não se matar, que eu acho que os itens drogam. Beleza. Tô aqui, ó. Aqui. Olha aqui, atrás de você. Deixa eu ver. Mewtwo? Mas olha o tamanho desse Mewtwo. É, é um Mewtwo grande, hein? Ele é muito grande. Vamos voltar lá pra vila, lembra a coordena dela? Ela é 0... Aham. É, é, seguindo aqui, ó. Porque a gente viu reto, tá conseguindo ver, ó? Uhum, tô te vendo. Vamos lá. Aqui, ó. Mewtwo é rapidinho até pra voar, hein, mano? É porque eu quero alterar... Mano, eu quero alterar o nome da Master Ball, velho. Isso aqui vai ser muito especial. Alterando o nome da Master Ball? Ou, depois a gente pode, tipo, como esse aqui literalmente é o último bagulho, a gente depois pode fazer, tipo, um especial, tá ligado? Tipo, testando o Arceus, vendo a força do Arceus, batalhando contra o Arceus, contra outros Pokémon, tá ligado? Tentando deixar o Arceus, um Arceus perfeito, porque, querendo não, ele é um Pokémon muito foda, porém ele não é perfeito, tá ligado? Ele, tipo, ele tem as fraquezas dele, entendeu? Cara, mas, mano, é o Arceus, velho. É o Arceus. Que massa. Cara, é, é o final, né, mano? Finalmente, velho. Caraca, que massa. É o grande final, finalmente, o grandissíssimo final. Cadê? Ahn... Aqui, ó. Tá, é só pegar agora um... Não, não é isso não. A bigorna tem na casa do Breno, né, velho? É, então, é só ir na casa do Breno agora usar a bigorna. Tem na casa do... Eu achei, já tô na casa... Ah, não, essa aqui é... Ah, não, essa casa tem, é do Drank... Do Drank não, né? Ô, merda. A do Kratos. A do Kratos também tem. Aqui, ó. Vamos lá, pode até mudar o nome da Master Ball, vai colocar o nome dela de Arceus. Pra ser tipo... Já pensou, mano? É um poké-bola único. Tem que ser algo muito especial. Aí, ó. Olha o nome dela. Olha o nome da Master Ball. Nossa, velho. Vai ser... E ela é roxinha assim, combina muito com ele, né? Mano, vai ser com ela que eu vou capturar o Arceus, mano. A Master Ball que eu ganhei no torneio. Vai ser justo com ela que eu vou capturar o Arceus, cara. Que massa. É, não tem nem como o Arceus correr, né, velho? Bom... Não, não tem nem como. E ainda mais que quando invoca ele, ele já vem em batalha com você, não é? Bom, creio eu que sim. Ou ele vem em batalha, ou ele fica parado na sua frente. Eu não sei como é que... Nossa, mano. Se for parado... E ele parado... Ele parado parece um soldado, assim, te encarando. É muito dólar. E da última vez, eu vi o Arceus... Acho que tem um bagulho aqui em cima. Da última vez, eu vi o Arceus... E, tipo... Eu tinha visto um Arceus aqui na vila voando, mano. Não sei se foi burro ou se que foi. É, eu vi um Arceus. Arceus na vila? Aham, eu tinha visto um Arceus. Ah, a coordenada dele é pra cá, 1800. Cara, eu acho que é bug, mano. É, eu não sei, mas eu corri atrás. Eu já pensou, ele passou só pra dar um alô? Tipo, sabendo que a gente ia... Eu não sei como é que é. Eu não sabia que o Arceus spawnava. Até onde eu sei, ele não spawna. Mas eu tinha visto sim o Arceus, velho. Eu não sei qual foi o mistério do Arceus. Mas depois disso, eu também nunca mais vi o Arceus. Eu acho que é a segunda vez que eu vejo o Arceus. A primeira vez, eu vi ele numa raid. A segunda vez, eu vi ele nesse bagulho de voando, mano. Tava voando. Ah, a raid, eu tava com você, você lembra? Sim, a gente tava. Na das plaques, etc. Na das plaques. Mas vai ser a primeira vez que eu vou ver alguém invocando. A primeira vez que eu vou ver alguém invocando e tendo um Arceus, mano. Além de invocar, eu vou conseguir ter o Arceus. Tá, a coordenada dele, dos bagulhos lá, é 1.800, 1.500. É por aí, tá ligado? Nessa medida de coordenada, mano. É 1.800, 1.500. A gente só tem que chegar lá, usar a flauta. Já era, acabou. Ah, aquele tempo lá que a gente encontrou, que o Drank tava? E naquele tempo já tem o PC. Eu tô com o Giratino, o Pauquia e o Dialga aqui já também, tá ligado? Tá lá no PC. No meu invi, tá só o Giratina. Então, bom... Eu ando com o PC também. Ah, bom, na dúvida, pode ser uma boa. Quem ensinou a andar com o PC foi o Cris, né? Eu nunca ando com o PC. Foi o Cris, porque, tipo... Eu sempre ficava portando... Cara, e agora? Eu quero ver meus pokémons que eu capturei. Aí ele passava no centro do pokémons e pegava o PC de lá. É, bem melhor. Tipo, bem, bem melhor ficar andando com o PCzinho, cara. É, ele me ensinou a andar com o PC. Tamo quase chegando já. É 1.800, 1.500. A gente tá em quase 1.000, 1.000, velho. Cara, eu sou meio perdido, mas eu lembro um pouco daqui. É, não, eu lembro só da coordenada. Tipo, da coordenada redonda. Com certeza não é 1.800, 1.500. É algum quebrado, tá ligado? Mas, bom, por ser algum quebrado, é só a gente andando em volta que a gente já consegue achar. É bem fácil a gente conseguir achar, mano. Ah, tô lembrando, ó, o centro do pokémon aqui. Acho que é esse sentido aqui, ó, do centro. Sim, sim. Lembra? Aham, é sentido do centro. É 1.800, 1.500. É depois de passar desse centro, cara. E pensar que a gente já rodou esse mapa pra tanto, mano. Nossa, muito. Rodamos esse mapa pra pegar a Ivy, então, rodamos esse... Nossa, rodamos esse mapa pra tanta coisa, cara. Agora, tamo rodando o mapa pro episódio final de... A zerar o Pixel 1, velho. Finalmente zerar o Pixel 1, mano. Pegar o Arceus, o pokémon deus, velho. Nossa, mas aconteceu muita coisa, hein, né? Começamos fazendo uma vilazinha, capturamos o lendário, depois teve o Guerra. Caraca, mano. E agora... E falando nisso, acho que os dias até pôr, tamo no dia 70 aqui. A gente tava no dia 400 e pouco no mapa, velho. É, eu também lembro. É uma coisa assim, era muito alta. Tá, tamo chegando. O templo é por aqui. 1.800, é 1.800... Aqui, eu tô vendo já, eu tô vendo já. Aqui, já achei, já achei, já achei. Ó, o T-C que tá ali. Olha lá, ali embaixo. Será que ele tava só esperando a gente? É, provavelmente. Oxi. Vamos falar com ele. Cadê o... Ó, que foda, um... Olha o pokémon aqui, né? Caraca, que foda. Aqui tem... Oxi, cadê o bagulho daqui? É mesmo, né? Caraca, cara. Oxi. Deixa eu pegar meus pokémons. Que foi? Cara, é... Você vai entender, vem aqui. Peguei meus pokémons já. Oxi, cadê o bagulho? Então, você entendeu? Eu achei que era bug meu. Cadê o... Cadê o negócio? Não tem como quebrar. Não, achei que era bug meu, velho. Oxi, como assim? Alguém pegou o negócio? E olha aqui, tem um sistema de, tipo... Tem... Nossa, velho. Cadê o bagulho? Foi isso aí, você tá doido? Você acha que você vai invocar? Você não vai invocar seus nomes, amigo. Você não vai invocar seus nomes, amigo. Caraca, foi tudo que pegou? Você, mano, com licença. Ah, não. Ô, Cris, me ajuda aqui. Ah, eu vou... Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Tu não me equivocou. Como ele não conseguiu pegar esse... Eu não sei como que ele conseguiu pegar essa merda, mano. Caraca, tu fez um mega sem o dinheiro de stone, desgraçado. Você não tem o que fazer da vida. Mano, eu vou tacar todos os meus pokémons em você, mano. Não, não vai me pegar, não vai me pegar. Ah, caramba, é que isso é quase muito rápido. É quase rápido. Se não tem jeito de você morrer, você vai morrer de queda, desgraçado. Não, 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 não. Ah, tá bom, tá bom no baixo. Meu miútil poderoso. Você tem que ser muito bom de mim, você tá pokémolando em mim, cara. Porque o miútil também é mais rápido. Com certeza ele é muito rápido. Eu tenho cinco chance de acertar a merda pokébola em você. Cinco. Eu não vou errar cinco, pode ter toda certeza do mundo. Ah, você vai acertar então? Caraca, cara, vai por aqui, você fez isso. Ah, se eu não vou ter o assis, ninguém vai ter. Ah, claro, beleza. Calma aí, vai ter que acertar, amigo. Se não acertar, não vai... Meu Deus, que susto. Nossa, pensei que tinha caído, né? Ah, eu coloquei meu pokémol pra mega aqui também. Agora tá assim rápido. Bom, você tá na cola, mas não tá acertando, amigo. Tá na cola, mas não tá acertando. Beleza, relaxa. Se não acertar, não vai levar. Eu tô falando, esse aqui vai ser meu. Eu destruí o outro, porque aí ninguém vai ter. Eu tenho o último que tem aqui. Sem isso, tu não vai ter o assis. Mano, quando... Nossa, eu tô muito colado, caraca. Caraca. Meu Deus. Ah, o raio quase é rápido, né, amigão? Difícil é te acertar no alto. Caraca, você é muito idiota, mano. Pra que isso, velho? Mano, vambora, miútil, bora. Da fuga, miútil, da fuga, miútil. Meu Deus do céu, cara. Da fuga. Da fuga, da fuga. Nossa, o Grazi se perdeu, né? O Grazi não acompanhou. Não, o Grazi sempre se perde. Eu imaginei que ele já ia se perder. Garota, mas é que não dá pra sair da cola, velho. Não tem como. Não vai ter como você correr de mim. Que ódio. Quer ir uma batalha apostando nisso? Então, já que você... Cara, isso aqui, meus pokémon não vai tancar, velho. Não vou dar isso aqui, velho. Peguei mesmo. Deu uma de equip rocket mesmo. E é isso, tá ligado? Não vai ter. Tá ruim de mira, amigo. Você não vai pegar tão cedo isso aqui. Não é que eu tô ruim de mira, idiota. É que é difícil mesmo de acertar. Não vai voltar, amigo. Você não vai ter. Eu já sei o que tem que fazer pro xixão, já, mano. Literalmente, já sei o que tem que fazer pro xixão. Já sabe? Já, eu tô ficando aqui no pokémon igual, idiota. Tem que encostar em você. É só encostar em você. É só encostar em você. Já era, já. Você entra pra batalha. Não, não, não. Se você parar pra trocar o slot do Mewtwo, você tá mordo também. Então, tem como você trocar o slot do Mewtwo. Se ele estiver no primeiro slot, você tá muito mordo. Ah, tá voando alto? Eu também voo alto. Relaxa, pô. Ah, você também voa alto, então? Claro, é um Raikwaza. É óbvio, é um Raikwaza. Óbvio que ele voa altão, velho. Bora, Mewtwo. Dá fuga. Bora, gente, acelera aí. É, tipo, modo turbo. Você não vai conseguir correr de mim nunca ter sido. Caramba, que ódio. Nunca, nunca, você vai correr de mim com o Mewtwo, velho. Nunca. Não tá conseguindo colar, né, amigo? Ele é rápido, mas também não cola tão fácil. Bora, Mewtwo, bora, Mewtwo, bora, Mewtwo. Acelera aí. Se tivesse umas montanhas aqui muito grandes, tu já era, amigo. Porque você dar uma desdriblada muito boa. Porque o pai é piloto de Mewtwo aqui, cara. Aham, piloto de Mewtwo. Boa, você roubou os bagulhos e tá se achando por isso. Cara, tô falando, cara. Eu juntei, eu juntei. Foi um sacrifício. Quase. Caraca, passou do lado. Passou muito do lado. Caraca, passou muito do lado. Caraca, passou muito do lado. Não, 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 não. Passou literalmente muito do lado, mano. Sai daqui, Mafu. Volta aqui, Tessi. Uma vai pegar. Meu Kalirex vai te alcançar, moleque. Cara, eu ainda vou achar uma montanha aqui que eu vou te dar uma driblada que tu vai me perder muito de vista. E eu vou conseguir invocar o Arcelos pra mim, cara. Mas você não pegou nem a flauta? Você não sabe onde é que fica o bagulho? Bom, será que não? É, você não sabe onde é que fica o negócio. Ah, bom, eu te persegui, amigo. Eu não vi você lá. Ah, eu tava escondido. O Chris é o... Nossa, tá ruim de pilotar. Ele tá distante agora, amigo? Tá distante? Relaxa, eu te alcanço, pô. É um Mega High 4. Pode ficar tranquilo. Não tem nenhum problema com isso. Meu Deus do céu, cara. Velocidade, você não precisa ficar se preocupando, não. Eu não vou te perder de vista nunca, mano. Eu vou pegar essa porcaria. Tem certeza? Sim, absoluta. Eu vou pegar isso. Eu vou ativar o modo Turbo aqui 100% do One For All do Mewtwo aqui. Isso não me pega, amigo. Aham, tá bom. É um High Quasar Mega, velho. É um desfocomão mais rápido de voo, velho. Pra mim, eu tava mostrando aqui que o High Quasar tá Mega Evolindo toda hora. Tá só, tipo, as paradas brilhando em volta dele, velho. Aham, tipo, só o brilhão em volta. Como se fosse Mega Evolindo toda hora. Amigo, você achou uma montanha, entendeu? Eu achei uma montanha, agora já era, amigo. Se eu pegar aqui umas brechona aqui, tu já era. Eu reentro atrás, velho. Não vai mudar nada. Literalmente, não vai mudar nada. Eu só vou entrar atrás. Não, 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 não. Aqui não vai dar bom, aqui não vai dar bom. Só vai mudar que eu vou entrar atrás. Ai, não, não vai dar. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Não vai ter como, não vai ter como. Opa, será que não? Opa, será que não? Opa! Agora eu driblo, agora eu driblo. Ó, acumpai o piloto de Mewtwo. Acumpai o piloto de Mewtwo. Acumpai o piloto de Mewtwo. Dribulou. Eita, já pegou a distância, amigo. Ó. Você tá do outro lado, só isso. Você só tá do outro lado. Só isso, só o cachorro aí no reto, você acha? Recebi, eu não vou perder você de vista nunca. Opa, amigo. Opa, amigo. Você pode meter 10 OLED, 30 mil coisas. Eu não vou perder você de vista nunca. O que 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 é isso? 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 Já era, já era, já era. Boa, Lazy. Boa, morreu. Boa, 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 boa. Pega o bagulho, pega o bagulho. Tá, vamos ver onde ele caiu. Cadê, caiu aqui. Ó, o negócio aqui. Aqui, achei. Ó. Conseguiu? Nossa, meu inventário tá cheio de pokébola, velho. Caraca, tá lotado de ultra-ball, mano. Também o meu. Cadê o meu Airquaza tá aqui. Nossa. Aí, agora a gente pode voltar. Vamos, vamos. Caraca, mano. Vocês eram muito rápidos, eu tive que dar a volta. Ainda bem que você achou a gente, pelo menos. Agora é só voltar pro templo. Ele era o que? Era 1.800, 1.500, né? Vamos voltar pro templo. É só colocar o bagulho de volta no templo agora e já era. 1.800, 1.500. Caraca, mas... Caraca, mas por que o TCV fez isso, mano? Que nada a ver, velho. Sei lá, ele gosta de fazer as gracinhas dele. Cara, doido, mano. Eu até ignoro quando ele faz essas gracinhas assim. Ele gosta de fazer as gracinhas dele. Eu sei que, tipo, toda vez que ele faz as gracinhas dele, vai dar merda de algum jeito pra ele. Então eu não ligo muito, pra ser muito sincero. Uma hora ou outra vai acontecer alguma merda. Bom que agora a gente conseguiu pegar os bagulhos de volta e agora a gente consegue invocar finalmente o Arceus, mano. Depois de anos correndo atrás desse desgraçado. Caraca. Mas ele era rápido também, você viu? É, ele era rápido. Bem rápido. Nossa, eu sei que eu perdi vocês dois de vista em um minuto, velho. É, pra quem não tem uma... Pra quem não tem um Pokémon rápido. Pra quem não tem Mega, né? É, então. É bem difícil de acompanhar, cara. Muito, muito difícil. Bom, mas ainda bem que você veio logo de frente com ele. Você veio na hora que você... É que eu dei a volta. É, na hora que você veio de... É, bom, bem que ele ficou dando a volta aqui ao redor do bagulho do tempo. Agora o Gabriel vai perceber... É. Eu acho que ele tava procurando outro tempo do Arceus. Tipo assim, eu pensei. Se o Enem não conseguir pegar ele, ele vai voltar pra invocar o Arceus. Então eu vou ficar dando a volta. Nossa, finalmente, mano. Agora é só ver onde... Ah, tem um espaço aqui certinho já. Calma aí. Vou invocar ele aqui mesmo. Colocar nesse aqui. Nossa, ainda onde tá vermelhinho? Aqui, ó. Ah, meu Deus. Coloquei o bagulho de volta. Eu tô tentando entender como que esse corno pegou essa merda, tá? A flauta tá aqui. Agora é a hora, hein? Cara, eu acho que foi aquele sistema. Não sei, vamos lá. Invoquei. Nossa, não é isso? Tá tudo branco. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele vai vir. Já toca Master Ball, já toca Master Ball dele na mão já, hein, Crazy? Ah, olha isso. Que épico, velho. Ele não... Ah, ele veio pra batalha. Nossa, que gengênero. Já era. Pokéballs. Aí, a Master Ball. Taquei. Nossa, velho. Aí já era. Não, agora acabou. Capturou. Capturou. É certeza que capturou. É certeza. Certeza absoluta que capturou. Muito acertou. Eu percebi agora. Capturou. 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 Conseguimos. Vamos, Crazy? Mano, pegamos o bagulho do Tecive. A porcaria daquela merda do Tecive que ele tava com essa porcaria aqui. Não sei como que ele arrancou. Ele arrancou naquele mesmo sistema. Mas ele não sei se é possível fazer isso aqui. Mas ele conseguiu. Não sei como. E conseguiu basicamente pegar o Arceus. Tá a fim de ver ele? Solta aí, solta aí. Eu percebi agora que o Arceus é um pouco parecido com o Cher, né? Sabia? Olha isso. Em que mundo? Não. A posição que ele fica, eu tô falando. É, deve ser porque eu tô sem quatro patas. Se liga. Olha só, Crazy. Peguei ele aqui. Na Master Ball. Ta-naa. Olha o tamanhozão. Caraca. Eu falei, olha a posiçãozinha dele, ó. É. Ó, se liga. É, normal, né? Um bicho de quatro patas, né? Olha lá, pessoal. Ah, é parecido. Será que ele anda assim também, igual o teu? Deixa eu ver. Ó, caraca, ele é muito rápido. Nossa, ele é muito... Deixa eu ver os ataques dele. Seismitose, Natural Gift, Status. Ele é adamantium. Adamantium? Ele é adamantium. Ele é growth e rude. Ele é gigantesco, resumidamente falando. E ele é bem forte até, mano. A vida dele já tá... Ele tá no level 80. E ele tem sabe quanto de vida? Quanto? 332. Nossa, imagina esse bicho no level 100. Nossa. Pô, você tem... E treina? Você tem Candy aí pra upar? Não, né? Tenho. Você tem? Aham. Calma aí, ali tem o Ender Chest, né? Aham, a XP Candy. Eu consigo, eu já tô deixando... Nossa, mano. Pô, ele no level 85. Ele já tem... Mano, ele é muito tanque, velho. Caraca, eu não sabia quais seus eram tão tanques assim. Ele é muito tanque. Calma aí, deixa eu ver se... Ó, eu tô pegando aqui. Vou pra cá, aqui. Eu já não vou mais usar eles. Peguei ali meu gelatina de volta. E vou pegar agora também o Muzácio. Caraca, ele é muito forte, velho. Eu só preciso só de um item pra pôr nele agora. O Leftovers. Ó, isso daqui é tudo que eu tenho aqui, ó. Vou dar tudo pra você. Deixa eu ver. Eu não tenho nada aqui, mas eu não tenho nada. Eu tenho três desse. Sendo que um deles foi o Krizo que me deu. A soda? A soda? A soda upa 12 levels. Nossa, 12 levels, manda aí. É sério? Aham. O Krizo que me arrumou. Cada soda upa 3 levels, mano. 3 não, 4. E esse daqui, ó. E Hurricane, eu tenho só 11. Nossa, perdição de ele aprender o legal. Nossa, você vai pro level 100, né? Isso, com certeza. Caraca, então o Krizo ajudou a gente sentar aqui, você viu? Verdade. É que ele falou assim, tome isso daqui, que isso daqui upa seu Pokémon e deixa ele com os status legalzinhos. Eu falei, ó, tá bom. Só que eu não usei. Ele ajudou muito, porque o Arceus agora tá no level 99. Ah, 99? 99. Tá aí, eu tenho 11, ó. Um Hair Candy? Não, só um Hair Candy tá ótimo. Tá bom, então. Ah, eu tinha um Hair Candy comigo, real. Você tinha? Eu tinha. Eu tinha um Hair Candy também. Quem me deu, inclusive, eu acho que foi o próprio Tecí, eu não lembro. Nossa, que massa. Nossa, olha o monstrão, velho. Beleza. Bom. Nossa. Vamos lá. Quer ver os ataques dele? Eu quero, eu quero. Joga aí, joga aí seu Pokémon. Ele não tá tão forte assim, o Move for a Niner seria GG pra deixar ele mais forte. Tá, eu vou usar só o Calm Mind só pra você ver a força dele, beleza? Beleza, fechou. Eu vou usar o Geodiment. Mano, eu tô vendo o Hit Kill, velho. Olha aí, vamos ver se vai ser tão forte. É, vamos ver. É porque esse é ataque tipo normal, né? É, tipo normal. Não, eu quero testar todos os ataques dele, velho. Não vai dar muito dano no tipo psíquico, né? Bom, acho que não. Vamos ver, eu quero testar. Eu nunca tive um... Aí, esse é forte, esse é forte. Eu nunca tive o Arceus, né? Então, bom. Nossa, esse é muito forte. O Futurist Sight provavelmente vai dar muito dano nele também. Porque só que vai dar dano só no próximo round. Então agora... Agora acho que vai vir um dano. Vem o Judgment e agora vai vir o do Futurist Sight. É, eu acho que vai ser no próximo, né? Vamos ver. Será que é agora que vem? Eita, puxa! Ele é bem... Mano, ele é bem... E ele é bem tanque. Tenta atacar ele só pra gente ver. Atacar, peraí. É bem que você vai morrer agora. Agora não dá. E ele tem ataque do tipo lutador também, velho. Você quer que eu tenta atacar ele? Ah, tenta atacar ele só pra gente ver. Ó, vou atacar com esse bicho aqui, ó. Acho que... Vai lá. Tenta atacar. Vamos ver o dano que vai ser. Nossa, é nada. Nossa, e é o meu ataque mais forte. E é o Crunch. É um ataque bem poderoso, mano. Não deu nada de dano nele. Nada, nada. Vamos ver esse ataque do tipo metal. Nossa, ele tá muito forte, velho. Se você treinar ele certinho, vamos aos ataques. Nossa, ele é muito tanque. Se treinar ele certinho, colocar os ataques, mano, ele fica muito forte, velho. Não, muito, muito. Nossa, olha isso. Ele dá muito dano e ele tanca muito, velho. Esse daqui é o meu Pokémon mais tanque. Tipo, você tá acabando com ele. É, ele é muito tanque, mano. Ele tanca muito, 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 muito mesmo. Imagina ele com o Recovery e com o Leftovers, que ele fica imortal. Não tem como matar. Nesse daqui você vai dar hit kill, fica vendo? Acho que não. Ele não é tão... Ele não tá... Nossa, mas o Quick Attack que deu um Critical Hit e não deu quase... Mano, o Critical Hit é quase nada pra ele, velho. Nossa. Caraca, que massa. Bom, ó, se liga. Olha isso aqui. Ele tem esse ataque aqui também, ó. Olha só. Ah, espero que ele sobrevive. Ah, não. Ah, não. Eu não sei. Esse daqui só tem ataque de dar dano, velho. É que bom. Ele tem o Percy Song também. Caraca, mas ele... Olha como aqui, ó. Mano, ele é muito massa, velho. Falta só arrumar os ataques, tá ligado? Eu acho, assim, pra ele entrar pro meu time fica muito foda mesmo. Falta só arrumar os ataques. Será que ele tem algumas coisas... Ó, ele abre o portal pro Ultra Beast. Sério? Aham. Deixa eu ver. Eu abri já, aqui em cima. Ah, por isso que quando você tava lá naquela hora eu falei que foi bem sincronizado o portal da Ultra Beast? Não sei isso. Eu sei que ele abre o portal... Nossa, ele é muito rápido voando, mano. Caraca. Não, eu acho que ele é mais rápido do que você vai quase, não é isso? Ele é muito rápido voando, velho. Ele é muito, 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 muito rápido mesmo. Bom, agora eu vou voltar pra vila. O Crimson não tava aqui, então eu tenho que mostrar pro Crimson que eu vou fazer esse Arceus aqui, ô Crazy. Ser o Arceus perfeito. Vou colocar uns ataques foda nele. Vai ser literalmente Deus Pokémon, velho. É, pra ele dar muito tempo. Mas ele tá indo pro lado errado. Como ele vem o Adamant, então, tipo, ele já é muito forte de ataque normal. Eu vou focar nos ataques normais dele e tentar fazer de uma maneira tanque, tá ligado? Fazer ele tanque com recover, com leftovers e colocar um monte de ataque poderoso. Mano, ninguém vai inclusive matar esse Pokémon, velho. Ninguém, ninguém. E ele é o Arceus. Eu acho que ele é errado. Tipo, se eu não me engano, o Arceus ele aprende a maioria dos ataques, né? Ou quase todos os ataques, não todos. Eu acho que ele aprende quase todos os ataques. É, porque ele é todos os tipos, né? Ele é todos os tipos. Depende da plate que ele tá usando. É que aqui meu Arceus tá na forma base. Ele não tá com plate nenhuma. Então, se eu for colocando as plate, ele vai mudando, tá ligado? Ele vai ficando em outras formas. Que tem a forma dele de fogo. Uma coisa que eu não sei. O quê? O Arceus tem movimento Z? Ah, acho que não, cara. Não sei, pra ser muito sincero. O movimento Z seria uma boa. Já pensou? É bom, seria bacana também. Vamos voltar lá pra vila. Porque agora chegou o grande momento. Caraca, finalmente, mano. O fim. Nossa, eu tô muito feliz, né? Você não tá ligado. É, o fim. Conseguimos. Zeramos. Conseguimos o Arceus. Pegamos todos os outros pokémons lendários que precisavam. Agora a única coisa que eu quero é mostrar o Arceus pros moleques. Menos pro Tecid. Tecid que se dê. É. Eu quero só mostrar agora os Arceus. Porque o Tecid tentou roubar o Arceus. É meio óbvio que eu ia mandar o Tecid. Não, aí o Tecid realmente não merece ver o Arceus. De verdade. Não merece. Não merece. Ele meteu. Caraca, mas mano, esse Arceus aqui. Ele voa muito rápido, velho. Ele é muito embaçador. Tô acompanhando, Tati. Caraca, ele é muito da hora, velho. Agora só resta colocar os ataques perfeitos nele e fazer o Arceus perfeito. Eu acho que eu vou colocar Recover, Leftovers e os outros três ataques. Eu vou ver o que dá muito dano do tipo ataque normal, que é o que ele é mais forte. Ele tem 3,5 meia de ataque normal, pra você ter noção. Ah, poxa. O ataque normal dele é quase o SP ataque do meu Calyrex, que é o meu Pokémon mais forte de SP ataque. Meu Calyrex tem 406 de SP ataque. Então, o meu Xernas, que tem 390, é quase isso, velho. Então, mano, é ataque normal. E tipo, ele nem é tão absurdo assim, ele é absurdo em vida. A vida dele é 413. Ele é tanque e forte. Ele é muito poderoso. Esse Pokémon é um monstro. Ele é um monstro, cara. Se eu treinar ele e deixar ele perfeito, ele vai ficar muito forte. Bom, estamos quase chegando na vida. Chegando lá, vamos se encontrar com os moleques. Eu quero muito fazer esse Arceus perfeito, depois mostrar pra eles, tipo... Pra ver se alguém consegue derrotar esse Arceus aqui. Porque, irmão... Acho que todo mundo vai ficar muito feliz só de ver esse Arceus. Não tem como não ficar. Então, esse Arceus aqui é muito foda, mano. Caraca, ele é muito foda. Ele é rápido pra... Eu não imaginava que o Arceus fosse tão rápido assim. Ele é muito rápido. Também não. Ele é muito rápido. Eu achava que ele não era tão rápido, porque eu sempre pensei que o Arceus fosse tanque. É, não, mas... Tipo, tanque, tanque, tá ligado? Tem vários jeitos de fazer um Arceus. Você pode fazer... É que esse meu vem um adamante. Mas eu posso focar ele também em algumas coisas. É que ele tem muito status, tá ligado? Mas eu posso focar ele também em deixar ele de ataque. Mas aí, bom, eu não sei como eu faria isso. Agora, tipo assim, ele já tem todos os status aí de vida, um monte de coisa. Ele veio bem forte já, mano. A não ser que tenha como implementar mais ainda algumas coisas. É verdade, tem como ganhar status nele. Então, tem como ele ficar mais forte ainda do que ele já tá, mano. Caraca, esse Arceus aqui dá pra ficar monstruoso. Monstruoso. Aí, cheguei já. Tô aqui na vida. Vou me esperar agora os moleques aparecerem, porque eu quero mostrar pra eles o poder desse Arceus aqui depois que eu achar o bufrelinho. É claro.